As autoridades judaicas é uma oportunidade para fazermos uma profunda revisão de vida antes de celebrar a paixão, uma ordem e a ressurreição para que a Páscoa aconteça de fato na nossa vida. O texto do livro do profeta Isaías, da primeira leitura, é o do servo obediente a Deus. Fomos criados e chamados para servir a Deus no serviço ao próximo. E por essa razão, viemos a esse mundo. Pelo batismo, recebemos a missão profética de Cristo, modelo de serviço na humildade, confiante na presença do Pai. Ao criar cada ser humano, Deus nos doutou de dons e deu recursos para serem colocados a serviço entre os outros. Por essa razão, devemos fazer este processo de conversão, proporcionado pela quaresma, um tempo propício para adestrar nossa língua, para dizer apenas palavras que confortem as pessoas, em vez de prejudicá-las. só assim estaremos sempre prontos a animar os que perderam a esperança, os que estão enfraquecidos, os abatidos, os desanimados. como nós queremos buscar algo para a nossa vida. Ontem à noite, alguém passa a mensagem para mim e diz mande uma mensagem de esperança. Pela angústia, pelo que estava vivendo, pelas dores inferiores, uma mensagem de esperança. É assim que nós devemos, nesses dias também, transmitir para os outros, para as pessoas, os que estão enfraquecidos, os abatidos, os desanimados, que todos os dias, ao acordar, peçamos a Deus que abra nossos ouvidos, para ouvir o clamor dos necessitados e sobretudo que sejamos todos a escutar a voz de Deus como discípulos, discípulas. Uma vez ouvindo o que Deus quer de nós, é hora de colocar em prática a missão a nós confiada. Sabemos que a missão não é fácil, mas como mostra o servo da primeira leitura, é preciso ser resistente, não fugir das dificuldades, enfrentando-as e resolvendo com fêmeza. Como podemos fazer isso? Confiando no Deus da vida e entregando nossa vida a Deus, assim mesmo que passemos por humilhação, humilhações. Deus nos fará mais fortes do que qualquer adversário. Assim, o século descrito por Isaías foi enfrentando e vencendo todos os adversários. É a confiança e a fidelidade é em Deus que o torna forte e resistente. somos convocados hoje a nos perguntar como anda nosso relacionamento com Deus? Eu estou me perguntando como anda? Nós nos sentimos fortalecidos por Deus? Enfrentamos as dificuldades ou fugimos quando elas aparecem? Somos fiéis a Deus e coerentes com a missão profética que Deus nos confiou o que nos deixamos levar pelas tentações do ser, do ter, do poder, traindo na primeira oportunidade que aparece? Com esses questionamentos entramos no Evangelho ao povo do Amado e vemos a traição de Judas que vem de Jesus por trinta moedas de praga. Judas negocia com os sumos sacerdotes a entrega de Jesus. Ao fechar o negócio procura os meios de executá-lo. A máscara de Judas caiu caiu. Caiu. Durante a celebração da Páscoa, estando a mesa, Jesus diz aos discípulos que o entre eles iria traí-lo. A preocupação tomou conta do coração de todos. Jesus, porém, trata logo de identificar o traidor dando uma dica. Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Aqui vale refletir, desmiuçar, isso. Quanto de nós também colocamos a mão no prato com Jesus? Isto é, comungamos as missas, mas como saímos da celebração, entregamos Jesus aos sacerdotes em nossos tempos, tendo atitudes que desagradam a Deus. Muitas vezes falamos mal de nossos irmãos e irmãs, prejudicamos o próximo com diversos tipos de atitudes, nos acomodamos em nossa mediocridade e nada fazemos para melhorar o mundo. Outras vezes vendamos, tapamos nossos umbidos aos camores dos marginalizados, nos fechamos em nosso egoísmo e não partilhamos nossos bens e dons, sejam eles materiais e espirituais ou espirituais. Tantas vezes colocamos o dinheiro em primeiro lugar e ao buscá-lo nos esquecemos de Deus e dos irmãos e irmãs. Enfim, são muitas as atitudes que revelam traição a Jesus e ao seu projeto de vida e mesmo assim continuamos a colocar a mão no mesmo prato que Jesus. e Jesus. Neste final de palestra é importante fazer a mesma pergunta que fez Judas a Jesus. Serei eu o traidor ou então serei eu um traidor ainda está dentro de mudar ainda é dentro de conversão de mudança de transformação de arreviar o coração angustiado confiemos em Deus vocês confiam em Deus confiam confiemos em Deus esta é o canseão abençoada para passar passar do Deus mudando para o Deus cristão da expectativa de uma paz trazida pela força para o compromisso de testemunhar completamente a paz de Jesus coloquemos meus irmãos e irmãs perante o crucificado a fonte da nossa paz peçamos a Jesus a paz no coração e a paz no mundo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo jaj o o o o o o o o o e o o o